saudação youtube saudação a todos nesse vídeo pessoal vou mostrar a vocês como ter todos os temas pro no seu xiaomi pessoal do pro para o grátis valeu gente vamos lá vocês sigam o vídeo que vai dar tudo certo vocês vão ter os melhores temas no seu xiaomi então para isso só precisa se inscrever no canal deixar aquele like aquele comentário se deu certo se não deu mas vai dar tudo certo eu estou usando o pouco x6 pro pessoal tem até uma atualização aqui ó uma nova atualização do hyper os eu não vou atualizar agora porque o vídeo não é atualização pouco x6 pro 5g beleza nota esse tema que eu estou usando pessoal esse tema que eu estou usando é show de bola não é não pessoal muito lindo esse tema ele é um tema pago porém você pode fazer ele ficar gratuito no seu aparelho tema show olha as configurações como fica a engrenagem olha o gerenciamento de arquivo olha a galeria gente como fica show o telefone lá embaixo as mensagens a câmera show de bola gente e aqui todos os seus apps que você tem aqui é tudo aqui em comunicação são os apps de comunicação em treinamento que são apps de música youtube etc fotografia que é sua câmera e seu editor e sua galeria e ferramenta do sistema beleza vamos lá no passo a passo se você mudar seu tema e automaticamente entre alguns jogos que você deleta pessoal não tem problema algum beleza vamos que vamos beleza vamos parar de enrolar vamos entrar aqui na minha galeria de temas para você ver o que acontece é tem mas você nota que eu estou logado né aqui ó ó meus favoritos aqui estão vendo gente que todos eles têm um preço ó todos eles têm um preço mas eu posso usá-los por quê porque a maioria aqui eu já baixei pessoal então nós vamos aqui fazer o seguinte nós vamos voltar e vamos nos meus temas vocês percebem que aqui já tem meus temas que já foram baixados então eu posso gente aplicar qualquer um eu estou usando esse vermelhinho aqui ó que está com ícone verde ícone verde aí você troca o tema você usa o tema que você quer uma vez baixados você já pode usar ele para sempre a não ser que você formate seu aparelho beleza então vamos aplicar esse aqui ó você vai em aplicar e aplica seu tema ele fica super lindo gente vocês vão gostar desse sistema para isso tem um procedimento simples e fácil que nós vamos fazer valeu pessoal vamos continuar olha que show gente esse tema show de bola não é verdade olha os íncone como muda como modifica o tempo lá em cima que você pode chegar aqui ó e pode remover e deixar só sua tela ok vamos embora o que vocês vão fazer gente para obter esses temas você vai nas configuração quando eu fizer essas configuração com vocês eu vou perder meus temas mas não tem problema é só para que vocês aprendam por isso eu peço um like e se inscreva no canal ó vamos aqui embaixo gente tem configurações adicionais beleza o que você vai fazer aqui data e hora desativa definir hora definir fuso desativa beleza volta tá vendo que eu estou na região Brasil tá tudo certinho aqui bonitinho eu venho aqui ó e boto Coreia do Norte Coreia do Norte ó atualizou para Coreia do Norte beleza estão vendo aqui em cima sistema Coreia do Norte você chega você fecha tudo beleza a gente acompanha o passo a passo que vocês vão gostar garanto agora vocês viram que eu estou logado eu estou logado lá na minha conta mas eu tenho de sair pessoal porque porque não vai dar certo se eu ficar na minha conta eu venho aqui ó conta Xiaomi ó eu vou sair beleza e os meus 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 temas vai ficar salvo quando eu entrar novamente eu creio que vai estar eu não sei mas enfim fechei minha conta é agora nós vamos dar uma atualizada na sua loja de tema pessoal ok ó vem aqui em temas não temas não perdão vocês vem aqui ó apps apps segue o passo com calma que vocês vão conseguir aqui gerenciar apps beleza aqui para você tem que achar o tema aí você escreve ali temas ou TE para você achar mais rápido temas beleza gente já surgiu aqui ó aí você abre tem a versão da pasta tem aqui ó limpar dados lá embaixo limpar dados pode limpar o cache e os dados mas limpando os dados vai limpar tudo ó não tem mais limpar cache nem dados pronto gente limpou minimiza ok agora você já pode baixar seus temas que a Xiaomi permite você não está fazendo nada de errado gente beleza você comprou o aparelho vamos lá configuração temas novamente você vai aceitar beleza aceita na calma e aí você já vai ter seus temas todos gratuito então já podemos baixar o nosso tema valeu pessoal porque você entrou no país Coreia do Norte então aí o Xiaomi libera tudo para você então vou procurar um tema aqui que eu quero pessoal pelo nome eu gostei muito do tema eu anotei o nome vou escrever aqui vamos baixar vamos aplicar e você vai testando os temas que você gosta ó eu botei o nome este é o tema que eu quero gente vamos lá o que que eu vou fazer eu vou baixar gente ó baixar e já posso aplicar vamos aplicar vamos aplicar beleza agora vamos ver como ficou meu aparelho agora olha que show pessoal show de bola é ou não é gente lindo 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 olha olha como fica os ícones esse é um dos temas que eu queria então você vai pesquisando os temas que você quer ok vamos voltar para o vídeo não ficar muito longo vamos novamente vamos novamente em temas ok gente e vocês podem usar sua conta sem precisar logar pessoal sem precisar logar que os temas vai ficar salvo vamos lá vamos escolher vamos no outro tema bacana aqui esse por exemplo gente isso é bacana vamos testá-lo é grátis aí você baixa e faz a instalação você vai escolhendo os temas do seu gosto né é vamos aplicar agora beleza ah não apliquei não gente eu pensei que eu tenho aplicado vamos voltar né e vamos aplicar o nosso tema tem um comercialzinho né todos os aplicativos tem vamos aguardar beleza agora vamos aplicar o outro tema e vamos ver como é que fica aplicamos bacana né pessoal os ícones amarelado vermelhado fica muito lindo muito show os apps do google show de bola os ícones ali onde fica a internet dados móveis sempre é daquele jeito gente não fica é difícil achar um tema colorido beleza vamos novamente em temas vamos testar os temas top para nós então gente tem um tema aqui que eu quero muito e eu vou baixar ele eu botei o nome anotado porque os nomes são meio complicado né e quando a gente procura geralmente a gente não acha então é bom a gente ter o nome do tema que a gente quer é este aqui ó gente este vermelho ó nem precisou botar o nome esse vai ser o último que eu vou baixar valeu gente ó baixar e depois de baixar vamos aplicar e vamos ver como é que fica o bicho né vamos aplicar agora pessoal vamos embora beleza aplicamos e vamos ver eita máquina mortífera olha que coisa linda gente esse merece o like não merece este é o último tema muita gente pode não gostar mas eu gostei agora só que esse esse motor ligado aí vai gastar muita bateria aí você diz tá certo e agora eu vou ficar no país Coreia para usar os temas não gente vocês podem voltar para o seu país região Brasil e os temas uma vez baixado no país coreano o tema é seu pessoal a Xiaomi liberou é seu liberou gratuito é seu então vamos voltar agora nas configurações e vamos para o nosso setor que é Brasil configurações vamos novamente em configurações adicionais beleza gente eu vou fazer o vídeo completo vamos aqui em hora e data vamos marcar novamente hora automaticamente fuso automaticamente voltamos você não é coreano eu não sou então vamos lá região beleza é só botar ali BR apareceu o nosso Brasil seleciona Brasil sistema beleza e o tema não some não a gente fica viu gente ó fecha tudo e olha só gente os ícones que fica nesse tema que a gente não tem olhado né olha só que show que show comunicação chrome contatos entretenimento que é youtube facebook câmera é tipo robótico e ferramenta do sistema pronto gente ó pode fechar tudo ó pode usar seu tema à vontade e os temas que eu escolhi como é que fica vamos dar uma olhada agora para encerrar o vídeo configuração olha o ícone da configuração rapaz show de bola vamos lá configuração temas opa perdão temas vamos aqui ó no último ícone aqui embaixo a gente novo esta semana ó último ícone aqui nota que eu não fiz longui não precisa você faz se quiser e vamos nos temas temas vocês percebem que todos os temas que nós baixamos estão aqui gente os temas pagos ó o o primeiro aqui que está com o vizinho é o que eu estou usando no momento esta aqui é o que eu estou usando o comercial chato da gota serena então o sistema que você baixou os temas você não perdeu não pessoal você voltou para sua região brasil deixou seu aparelho do jeito que você gosta e os temas estão aí eu só baixei este eu poderia baixar mais aí você me pergunta tá certo e se eu logar na minha conta esses temas vai ficar salvo vai sim pessoal vai ficar salvo porque você baixou o tema é seu você baixou você baixou gratuitamente não precisou gastar seu dinheiro e você pode aplicar o tema que você quiser como eu vou usar este agora só de exemplo totalmente funcional achar me permite que você baixe o tema que você quiser usando sua região então você diz tá certo eu vou logar e vou ver se tem os temas aqueles antes de você fazer o procedimento aqueles você perde você vai ter os temas novos ok gente deixa aquele like gente se inscreva agora você vai na sua conta da xiaomi pessoal e loga com sua conta eu não gosto de logar mas eu vou logar só de exemplo aguarda entrar na sua conta você ficar logado e uma vez logado os seus temas vai estar tudo lá na sua conta beleza? vamos aguardar aí um pouquinho beleza gente logamos aí você vai de novo nos seus temas na sua conta e olha lá os temas que você baixou estão todos aí gente para você usar a vontade peço aí que deixe um like se inscreva no canal se o vídeo lhe ajudou comenta alguma coisa se quiser fiquem todos com Deus desculpa o vídeo longo e até o próximo valeu pessoal